Boa sorte! O José Hilário Retamoso, Maragato Louco. Andava de pago em pago. Teimando em querer um lenço, mas diz que mais colorado do que boca de sangria. Assim, o pobre do Chico bebia por seu capricho, louqueando a falar sozinho. Aos domingos, num bolicho, numa ponta do balcão, olhava a todos com os olhos de quem vê numa figura, porém alma e coração. Os olhos vendo mais longe nas distâncias encardidas que a vontade por desejo faz a memória agravar. Às vezes, o pobre Chico louqueava que era o chefete de grande revolução. Uma tala de coqueiro fazia às vezes de espada e ele imitava arrancadas e cargas e rechaçadas voltando a espada na mão. Depois, parava, inquieto, olhar surrado e aflito, a mão nervosa estendia fazendo gestos no ar. Rompia então insoluços e gritos desesperados e o lenço dos colorados, e o lenço dos colorados. Deus, eu quero um lenço pra mim, que é pra levá-lo ao pescoço quando chegar o meu fim. Mas ninguém ligava o Chico, nem seus pedidos ouvia, e assim o pobre vivia, cercado por todo mundo, mas dentro dele, solito. Pois que seu mundo era o sonho de ter um lenço encarnado que nem boca de sangria. a uma feita, era domingo, havia grande carreira, gaúchos de toda parte, texinas do vizindário, e no meio desta gente, veio até um alacabeça, castelhano calaveira, fugido do comissário. Parou na ponta da cancha, meio solito, o paisano, pois pra quem anda fugido, até um olhar distraído, parece perseguição, mas estava pronto pra tudo. o bingo, preso nas rédeas, e a faca junto da mão. E o pobre do Chico louco, andava de ponta a ponta, pedindo a todos que via o sonho de seus desejos, que era um lenço colorado, que nem boca de sangria. O pobre Chico pedia, mas ninguém sabia dar. E foi chegando pro lado de onde estava o castelhano. Chegou, bateu-lhe as costas, e ao querer pedir o lenço, a faca do castelhano cortou-lhe a voz e a garganta, e o Chico caiu no chão, de costas, olhos vidrados, a mão direita crispada sobre o lenço imaginário que o louco tanto queria. Até parece mentira, o que nos reserva a sorte, o Chico encontrando a morte, teve um lenço que sonhou. O sangue quando jorrou do louco assim, degolado, chorando vermelho e morno. em seu pescoço riscou no contorno de um lenço colorado.